E aí galera, Felipe da Nasuzinc, pra quem não me conhece eu sou especialista em sublimação, transfer e serigrafia. Nesse canal você encontra vários vídeos com vários temas, estampando várias coisas nesses três processos. Eu ensino pessoas comuns a faturarem de 3 a 10 mil reais trabalhando em casa com produtos personalizados, de diversos tipos, da melhor maneira possível, ensino a vender, ensino a comprar. Então tudo que você precisa saber sobre esse mundo de personalizados você encontra nesse canal aqui. Hoje eu vou ensinar como estampar essas plaquinhas aqui, ó, de acrílico do Spotify. Não sei se dá pra ver, legal, né? Porque ela é transparente, mas essa é a ideia dela mesmo. Não sei se dá pra ver, ó, dá pra ver, né? Ela é bem legal. Você faz a foto do casal aqui. Aqui você coloca o código da música pra quando apontar a câmera do celular já abrir a música automaticamente. E aqui o nome da música, tudo bem personalizado da forma que o casal quer. É um produto muito legal que dá pra agregar um valor muito bom nele, porque realmente é bem diferenciado. Isso vende muito no final do ano agora, Natal, Ano Novo, né? Os casais gostam de se presentear com isso daí. E no Dia dos Namorados, então, isso aqui realmente vende demais. Se você já conhece o nosso canal, você sabe que vem conteúdo muito bom por aí. Então já deixa o like agora que você vai esquecer, eu tenho certeza absoluta. Se você não é inscrito ainda, se inscreve que eu garanto que esse canal aqui vai mudar muito a sua vida. Se você é um cara que já empreende nesse ramo, ou tá querendo entrar, ou tá começando nesse ramo de personalizados, esse canal vai ser um divisor de águas pra você. Então eu vou mostrar passo a passo como que você faz a medição, como que você joga no computador, como que você monta arte no computador. No final do vídeo eu vou dar uma dica absurda, que realmente eu não vi ninguém falando sobre isso. Então assiste até o final que tem uma dica que é primordial pra trabalhar com esse produto aqui. Vou mostrar também como que você gera esse códigozinho aqui que eu falei, né, que é o código que você aponta à câmera do celular e você consegue já acessar a música direto. Vou mostrar tudo passo a passo nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Você já compra ela assim, ela vem embaladinha assim, tá? Então aqui tá ela aberta, fechou? Eu vou fazer a medição da altura e do comprimento. É muito importante você medir porque pode ser que você pegue de algum fornecedor diferente e esteja diferente as medidas. Então não vai só pelo que eu medi aqui, tem gente que vê os meus vídeos e pula essa parte da medição porque fala, ah, todos são iguais, eu não vou nem ver ele medindo e depois é só no final eu vou pegar a medição. Não, porque você pode pegar de um fornecedor diferente e ser diferente a medida. Então a primeira coisa, vamos fazer a medição, vamos ver qual que é o tamanho dessa placa aqui. Beleza? Vamos lá, ó. De largura, é bom você deixar bem no cantinho aqui, né? Pra você não correr o risco de errar. Dez, tá? Então na arte lá a gente vai jogar dez e meio pra ter uma sangria aí. Então dez é o tamanho da peça. Aí essa partezinha aqui de baixo você ignora, tá? Então aqui dez por quinze, tá? Dez por quinze. Então esse é o tamanho da nossa aqui. Pode ser que você pegue de outro fornecedor e seja diferente. Então vamos lá, vamos fazer a arte no computador pra ver como vai ficar. Então como é que vai ser feito aqui, galera? Ó, primeira coisa, antes de tudo, eu vou deixar aqui na descrição um arquivo pra download. Vocês vão fazer o download. Vai ter essa arte aqui já pronta pra você usar, tá? E vai ter a fonte, que é a fonte original do Spotify, tá? Ela chama circular. Se você já tiver aí no seu Corel Draw, Photoshop, não tem problema, pode usar, tá? Se não, baixa a primeira fonte, vai estar lá no arquivo. Você baixa esse arquivo dessa arte, vai estar também a fonte junto. Você baixa a fonte e instala no seu computador, tá? Antes de abrir esse arquivo, você instala no computador. Se você não souber como instalar, joga no YouTube aí. Como instalar fonte no Corel Draw, como instalar fonte no Photoshop. Vai te explicar, é muito fácil fazer, tá? Então você instala a fonte aí primeiro, essa circular, antes de fazer qualquer coisa. Então, no caso lá, a gente mediu a plaquinha, né? A plaquinha, ela tem 10 por 15. Então eu vou fazer aqui, eu uso milímetros. Então aqui é 100 de largura por 150 de altura, tá? No caso da minha, a plaquinha lá, fechou? O arquivo tá aqui, tá pronto, né? Pode clicar com o direito e agrupar. Se não tiver, se já tiver agrupado, deixa. Se não, o meu tá aqui, ó, tá agrupado. Então, só aparece a opção de desagrupar. Então ela tá agrupada já. Eu vou copiar ela aqui. E vou jogar aqui no meu gabaritozinho aqui de 10 por 15. Coloquei a arte bem no meio. Então, basicamente, é isso aqui que vai ter. O seu cliente que vai escolher, né? Obviamente, a foto e a música. Então é isso que você vai personalizar pra ele. O legal é que a gente vai personalizar isso aqui, ó. Isso daqui não é à toa que tá aqui. Não é só da arte, tá? Isso aqui, ó, essa partezinha aqui, né? Que tem um, tipo, um corpo de base. Aqui, ó, até o som da música, né? Como se fosse, né? O som da música. Isso aqui, se eu apontar a câmera pra isso daqui com o Spotify aberto, ele vai ler e vai já automaticamente carregar essa música no meu Spotify, tá? Então isso você vai personalizar pro seu cliente. Ele vai escolher a música que ele quer. Ele vai escolher a foto. Você vai alterar isso aqui, tá? Vai alterar aqui o nome da música. Você vai colocar o nome da música aqui. E o resto, não. Você não vai alterar esse coraçãozinho nem essa parte aqui de baixo. Mas isso aqui, sim. Porque isso aqui não é genérico. Isso aqui é realmente a música que eu quero que o cliente pediu, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa personalização? Eu vou deixar aqui também embaixo o link de um site, tá? Esse site é Spotify. É tipo o QR Code do Spotify. Aqui, ó. Esse site aqui, ó. Spotify Codes, tá? Eu já copiei o link lá na música, lá no Spotify. Então, o Spotify me dá a opção de eu copiar esse link. Pra mim, é compartilhar essa música. Se você quer compartilhar uma música do Spotify com alguém, você consegue copiar o link dela e mandar pra pessoa. Então, eu vou mostrar aqui como que copia o link, tá? Copiando o link da música. Depois, você passa aqui pra esse site aqui. Bom, com o Spotify aberto aqui, né? A gente clica aqui pra pesquisar a música. A música que eu vou procurar é essa aqui. As it was. Certo? Essa música aqui eu quero. Eu vou precisar do link dela pra gente poder encontrar ela lá no site. pra fazer o QR Code dela. Então, vamos supor que é essa música aqui que o cliente pediu. Você acha ela, abre ela aqui, certo? Vem nos três pontinhos aqui e compartilhar, tá? Só clicar no copiar link, beleza? Com o link copiado, você pode abrir o WhatsApp e mandar pra alguém e depois você abrir o WhatsApp no computador. Porque você vai precisar desse link aqui no computador, tá? Então, você vai precisar do link no computador. Ou você pode pegar esse link, é pelo celular e mandar um e-mail pra você mesmo com o link. De alguma forma, você tem que fazer esse link ir pro seu computador. Tem várias maneiras de você fazer aí, né? Abrir o Instagram, mandar uma mensagem pra alguém colar esse link e depois você abrir no computador. Você dá um jeito, tá? No meu caso aqui, eu tô usando um iPhone e um Mac. Então, só de eu ter copiado aqui o link, depois eu vou no computador, dou um colar lá no computador e ele já cola, né? Mas quem tá usando o Windows aí normal, só pegar esse link e dar um jeito de você passar esse link pro computador. Porque você vai entrar num site pra gerar o QR Code, né? Então, você precisa dele no computador. Então, vamos lá pro computador pra ver como que a gente gera esse código. Então, lembrando, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você entrar nesse site aqui, tá? Se você tá vindo no, sei lá, no Instagram, algum outro lugar que não dê pra eu colocar links embaixo, é esse aqui, ó. Spotify Codes.com, tá? Spotify Codes.com. Eu copiei o link lá, já jogo aqui, certo? Aquele link tá copiado aqui. Aí, só clica aqui, ó. Jet Spotify Code. Ele já puxa o nome da música, certo? E aqui tá o código que quando você abrir o Spotify e apontar a câmera, ele vai puxar a música direto. E aí, a única coisa que você vai fazer aqui diferente é você vai mudar isso aqui. No caso, o meu já tá, mas pode ser que isso aqui esteja branco, né? White aqui, ó. E esse fundo aqui esteja preto. Geralmente, por padrão, ele vem assim, tá? Não é isso que você quer. Você quer o contrário. Então, você vem aqui, só confere. Esse aqui é o fundo, ó. Background é o fundo. Fundo branco, você quer. E as cores da barra, você quer preta. Ela fica desse jeito. Aqui você não mexe nada. Formato, eu gosto de deixar PNG, tá? Então, download. Beleza. Ele fez o download aqui já. Beleza? Eu venho aqui, abri minha arte. E eu vou puxar o download que eu fiz, certo? Da imagem lá. Beleza. Aqui, ó. Esse é o download que eu fiz. Essa imagem. Eu vou diminuir, logicamente, né? Essa imagem que eu fiz o download lá. E aqui é o seguinte. Você tá com essa arte aqui. Ela tá agrupada desse jeito aqui, certo? Você vai clicar com o direito e vai desagrupar tudo, tá? Então, ele vai deixar você mexer em qualquer coisa. Até no coraçãozinho aqui, ó. Se você quiser mudar pra outra coisa. Então, aqui você vem, ó. Olha o tamanho mais ou menos. Diminui aqui, deixa no tamanho igual, mais ou menos esse daqui, ó. Aumenta aqui, né? Não precisa ser nada muito perfeito assim, mas, ó. Deixa aqui no tamanho, tá? O de baixo você apaga. E aí você vem com o seu e coloca aqui no lugar, tá? Deixa bem alinhadinho com esse quadrado de cima. Por mais, ó. Quando você puxa ele aqui, ó. Você consegue ver se ele tá alinhado ou não, ó. Beleza? Aqui, você vai alterar o nome. Caso você seja outro cantor, você vai olhar exatamente como tá escrito lá no Spotify e vai colocar. Você coloca lá o nome da música, escreve aqui e o nome do cantor, tá? Ou do jeito que tiver lá, tá? Do jeito que tiver no Spotify, você coloca. Beleza. Sua arte tá pronta aqui. Você vai só colocar a foto que a pessoa pediu e vai mandar imprimir. Beleza? No caso, eu vou usar essa foto aqui, tá? Essa foto aqui é um casal de amigo meu. Essa música aqui, que refere a eles, né? É referente a eles. Você pode simplesmente, se a foto for quadradinha, colocar aqui no meio e soltar, tá? Não esquece de tirar a borda. Ou você pode fazer, o que é o jeito certo, fazer um power clip. O que é isso? Você vai clicar na foto, ordenar para trás da página, tá? Você vai ver aqui, ó. Ela veio pra trás, ó. Ela tá agora atrás do nosso quadro aqui, ó. Tanto é que você pode ver que a linha do quadro, a linha do quadro passa na frente da arte, tá? E aí você vem aqui em objeto, power clip, tá vendo? Colocar dentro do recipiente. E aí você clica aqui no recipiente. Ah, mas ficou desse jeito. Aí você vai clicar aqui, ó. E editar, ó. Tá vendo que ele tá dentro lá? Ele tá dentro do recipiente lá. Se você colocar aqui pra cima, aí concluir, ó. Beleza? Ele vai ficar desse jeito. Então, editar. Coloca bem no meiozinho aqui, ó. Deixe bem, deixa bem certinho aqui. Com as setinhas aqui. Beleza? Concluir. Não esquece de tirar a borda. Eu prefiro sem borda, tá? Prefiro desse jeito aqui. Uma coisa importante aqui. Você pode já abrir o seu Spotify. E no Spotify mesmo, quando você abre, eu vou mostrar mais pro final do vídeo. Mas você já pode abrir o Spotify, né? E ir na parte de pesquisa. Quando você clica em pesquisa, do lado direito, no Spotify, aparece uma camerazinha, tá? Você clica nessa câmera e já testa. Você já testa na tela do computador mesmo, tá? Pra não correr o risco de você imprimir e tá errado. Na hora que você apontar a câmera pra esse código aqui, ó. Ele já vai puxar a música. Se ele não puxar, tá errado. Você tem que fazer de novo o passo a passo lá no site do código, tá? Uma coisa importante. Não espelha a imagem. Sublimação tem que espelhar, mas nesse caso não. Porque é uma estampa num objeto transparente, tá? Nesse caso, não espelha a imagem. Deixa do jeito que tá. Então, vou mandar imprimir e aí a gente vai fazer o passo a passo da estampa. Então, vamos lá. Arte impressa. Importante aqui, tá? Essa plaquinha, ela vem... Geralmente, tá? Tudo que é coisa pra sublimação rígida, toma cuidado, tá? Vem com uma película, tá? Se você sublimar a película, já era. Você perde a peça. Tá? Vai derreter tudo. É tipo uma película mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar. Aqui, ó. Ó. A película. Dos dois lados, tá? Parece que o negócio é meio fosco, né? Meio feio, né? Mas você tira a película e ele fica brilhante de novo. Tá? Dos dois lados tem película. Ó. Pode ver que é um acrílico bem... Bem liso mesmo. Tá? Então, como que a gente vai montar aqui? Dei uma cortada no papel. Certo? Vai ficar mais fácil. Posiciona. Aqui, no caso, não importa o lado, porque os dois lados é sublimático. Tá? Então, posiciona o desenho. Deixa bem centralizado. Mais centralizado possível. Deixa eu virar pra mim aqui. Você vai precisar daquelas fitas térmicas, tá? Virou aqui, ó. Ó. Fita térmica. Fita térmica. Fita térmica. Então, você tem que colocar um peso em cima pra ele se manter reto, tá? Você não põe um pezinho em cima, não tem erro. Beleza? Então, vamos lá pra prensa e a gente mostra. Então, ó. Coloquei as duas fitas dos dois lados, tá? Segurou bem. E aí, vamos pra prensa pra finalizar. Arte aqui, certo? Prensa, pressão leve. Vou baixar, ele praticamente vai encostar, tá? Não é pra pressionar mesmo. Vai praticamente encostar. Tempo e temperatura. 200 graus. 80 segundos, 90 segundos, tá? Aqui eu vou usar 80 segundos. A gente sabe que varia um pouco com a prensa. Tem vários vídeos que eu já expliquei disso. Mas, 80, 90 segundos aí. Não é só 20, não. Então, 200 graus, 80, 90 segundos. Então, ó. Do jeito que tá aqui, eu vou virar mesmo, tá? Pra realmente a prensa pegar no papel de frente pro produto que vai ser estampado. Acabou. Vamos lá. Tirou. Tá? O ideal é já tirar o papel e depois colocar o peso em cima. Fechou? Já tira o papel. Já. E coloca o peso em cima. Então, vamos lá. Depois de sair da prensa, rapidamente, já coloca o peso em cima. Nesse caso aqui, eu coloquei um pacote de 500 folhas. Tem em torno de 4 quilos ele, tá? Então, ó. Vou tirar aqui. Beleza. Tá retinho. Tá? Ele fica... Ele enverga bastante, tá? Se você não colocar nada. Você precisa colocar um peso, senão você perde a peça. Tá? Então, ó. Tá aqui. A peça pronta. Vamos colocar a base. Tá? Basezinha. Pra ele ficar de pé assim, ó. Essa... É assim que ele fica, ó. Tá? Na mesa. Então, ele tá aqui, ó. É isso aqui. Esse é o que a gente vai receber. E vamos testar pra ver se o código funcionou, né? Com o Spotify aberto. Tá? Você quer que essa camerazinha aqui, ó. Vou até baixar aqui, senão ele vai ler. Então, ele vai abrir a câmera desse jeito. Aí você aponta pra lá, ó. Ponto aí, ele já abriu, ó. Posso deixar muito tempo rolar, não, essa música, senão o YouTube bane meu vídeo. Então, é isso aí. Funcionou perfeitamente. É isso que o seu cliente vai receber. Então, é isso aí, galera. É assim que ficou a nossa plaquinha. Eu tô deixando um fundo branco aqui pra aparecer na câmera, porque sem ele some na câmera. Tá? Então, é assim que ficou a nossa plaquinha. Espero que você tenha entendido bem como faz pra criar a parte da arte, né? Gerar o código. Muito importante, porque isso vai fazer total diferença pro seu cliente. Se você fala, ó. Isso aqui é totalmente personalizado. Tem a foto do casal. Tem a música do casal. E se apontar a câmera do celular, ele já puxa a música diretamente. Então, realmente, isso faz muita diferença. E sobre a dica que eu falei no final, que faz total diferença pra quem trabalha com esse produto personalizado, é não utilize o papel Avir, o papel fundo azul, nesse produto aqui, tá? Não utilize porque ele... Parece que a resina do papel reage com esse acrílico aqui e ele acaba manchando o acrílico. Fica muito feio. Não dá pra você entregar pro seu cliente. Então, se você vai trabalhar com isso daqui, pega um outro papel. Nesse caso aqui, a gente usou um Jojo, tá? O papel fundo rosa da Jojo. Eu vou deixar aqui o link pra compra dele, caso você queira, tenha interesse. Porque o papel Avir, todos os testes que eu fiz com esse produto aqui, não ficou bom. Então, ó. Até que, enfim, uma coisa que o papel Avir perde no mercado, tá? Então, pra trabalhar com acrílicos, eu acho que, no geral, acrílicos sublimáticos aí, o papel Avir, não vai bem, tá? Então, essa é a dica de ouro. Pra quem já trabalha com Avir, quando for comprar essas plaquinhas pra estampar, já compra o papel Jojo, um papel Globinho, uma outra marca de papel pra você não ter problemas. Pra quem quer ver o que que acontece se você usa o papel Avir, ó. Esse é um acrílico que eu estampei com papel Avir, ó. Tá vendo? A estampa fica legal, mas tem umas manchas, tá vendo? Dá pra ver bem agora, ó. Ó as manchas, tá vendo? Umas manchas aqui, ó. Fosca. É inexplicável isso. Porém, só com o papel Avir aconteceu e eu tenho certeza que tem a ver com a resina do papel da Avir, né? O tratamento dele que tá, de alguma forma, reagindo e passando pro acrílico. Então, infelizmente, não dá pra usar o papel fundo azul. Como eu falo pra todo mundo, tenha pelo menos dois papéis diferentes, tá? Porque, às vezes, um caso ou outro, um tipo de impressão ou outro, esse é o maior exemplo, né? Até de cores específicas você consegue com outros papéis, tá? Então, tenha pelo menos dois. Eu aconselho que você tenha três. O Avir, o Jojo e o Globinho. São três papéis aí que eu acho que todo mundo tem que ter na empresa. Então, é isso. Essa é a dica final. Esse é um produto que dá pra agregar muito valor. Dá pra você vender ele por um valor bem interessante e totalmente personalizado. Isso faz... É muito mais fácil, né? Na hora de você postar, fazer postagens pra vender esse tipo de coisa, quando você mostra que é completamente personalizado, isso faz total diferença, fica muito mais fácil de você vender. Então, se eu te ajudei, deixa o like aí. Manda qualquer dúvida, joga aqui nos comentários. Qualquer crítica construtiva que você tenha, qualquer elogio, isso dá gás pra gente continuar. O seu like é de importantíssimo pra nós. E se inscreve aí, porque a gente tá chegando em 50 mil inscritos. Pra mim ganhar minha primeira plaquinha do YouTube, eu preciso que você se inscreva, beleza? É isso aí, valeu!